Atenção porque essa gravação é indicada apenas para as pessoas de bom gosto. É porque a sua loja é linda aí, com a qualidade velano que a gente não pode esquecer. É isso aí, a maior loja da América Latina com o menor preço. Aqui você encontra todos os lançamentos de fábrica, tá? Porque nós temos todos os lançamentos. Tudo que você pensa hoje em conhecer velano, você encontra aqui, Catia. E são dois andares de loja para você deixar a cozinha bonita com muita qualidade, o dormitório, a área de serviço, o escritório que vocês fazem também, né? Isso, um mármore ou granito, porque também, Adelana, tem uma almoraria aqui, nós abrimos uma almoraria para você, cliente, uma prestação só de serviço. Tem o quê? Cuba, torneira, elétricos domésticos, aquilo tudo que você falou, dormitório, cozinha, banheiro, área de serviço. A composição interna da cozinha, do armário. Olha só esse dormitório, você tem o aproveitamento de espaço aqui, você tem essa mesinha que ela é reversível, linda, linda, linda. Isso. E é só um exemplo. Só um exemplo, vou te dar um exemplo de preço. Do jeito que você está vendo aí, seis parcelas de R$ 435 instalado na sua casa. Agora, Anda, se não é exatamente isso que você quer, aqui tem muitas opções. Você senta, você conversa com o pessoal, você faz o projeto. Isso, sem compromisso nenhum. Nós temos uma sala de estar para você aqui, temos uma sala também infantil. Pode trazer seus filhos, porque aqui eles vão brincar, tem videogame, piscina de bolinha. A família toda fica à vontade. Tudo isso pensando em você, cliente, para lhe oferecer o quê? O melhor atendimento do que você merece. Não, e tudo que tem de mais moderno, bonito, de muita qualidade, você vai encontrar nessa loja maravilhosa, com estacionamento na porta. Para mais de 30 veículos, que é na Avenida Rebouças, R$ 2.492. O telefone é 3082-0606. Delano. Corre aqui.